A CIDADE NO BRASIL Eu preciso de conversar Deixa eu mostrar a torta que eu fiz pra você, a sua favorita Diana, eu preciso de conversar com você Aconteceu alguma coisa? Foi minha mãe, ela tá no hospital de novo Não, isso não tem nada a ver com a sua mãe, é? É com a gente, tá? Ai, que susto, Henrique Deixa eu te mostrar a torta que eu passei noites fazendo pra você Diana, eu pensei isso o dia inteiro, eu... Não dá mais Como assim não dá mais? Gente... Acabou, Diana Você tá indo embora, é isso? Você vai me deixar? E eu? Henrique? Como é que eu fico? É sempre você, né? Poxa, Diana, essa vez tá sendo forte pra mim, né? Que eu tô sendo feliz aqui Não mudo de assunto, não Foi você que disse que tá indo embora, você que me deve uma explicação Então olha nos meus olhos e fala que eu não te faço feliz Que é comigo que você quer passar o resto da sua vida Eu te amo! Não tô falando de amor Tô falando de felicidade, é diferente A gente tá passando por uma fase, é isso A gente vai superar Não, não, Diana Diana, já te passaram seis meses Então não é uma fase Olha, e por favor, não vem falar que eu preciso de tempo Porque eu não preciso de esquecer nada É você quem tá tentando superar Não, não é verdade Eu nunca disse que eu te culpei Olha, Diana Nosso relacionamento pra te falar a verdade acabou foi naquela clínica Não dá, não dá Não acredito que você tá fazendo isso comigo Depois de tudo que eu passei, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo Você é uma babaca, um otário Eu sou uma idiota de pensar que a gente tem uma família um dia Cara, a sua mágoa aí tá transbordando já E eu não posso mais fingir que eu não tô vendo Que eu não tô percebendo Aliás, eu aqui não posso Eu não quero mais Então vai embora! Eu vou embora! Então pega as suas coisas e vai embora, Henrique! Eu vou! Só que quando quer que a gente acabe assim Dessa forma aqui, ó Ai, como é que você teria que terminar assim? Quer dizer um beijo, uma brata, um beijo de boa sorte É isso? Que eu finge que eu não te acho um covarde? Se você acha que sabe o que passa pela minha cabeça Você não tem a menor ideia, você não sabe de nada Você não sabe de porra nenhuma Você não sabe o que é pra uma mulher negar a existência de um filho Como eu me sinto um fracasso todo dia Em vez de ter aceitado a situação Você vai ficar escutando seus argumentos estúpidos Ah ah, peraí que não foi muito bem acertado Não, Henrique! Não aguento mais Exatamente, Diana É isso que eu tô falando Não dá mais Você acha que eu não sei que naquele dia a gente perdeu mais do que um filho? Mas eu te amo Henrique Eu amo você mais do que qualquer outra coisa Só que eu não consigo superar o fato de que depois que eu levantei daquela maca Meu mundo ficou cinza Mas eu tô aqui, não tô? Todo dia eu tô aqui E por quê? Porque eu não sou covarde, eu não fujo do problema Você tá descontrolado agora, tá? Vamos conversar que nem adultos, gente? Pode? Pelo menos uma vez na vida? Senta aqui, vamos conversar! Não, não me diz mais o que fazer Eu já fiz o que você me disse e eu perdi tudo Você tá indo embora de qualquer jeito Para de jogar toda a responsabilidade pra cima de mim! Para com isso! Tá? Tudo bem que eu falei que não queria Mas a porra do corpo não é seu? Hã? É claro pra você é sempre mais fácil culpar o outro, né? Porque você fica na sua zona de conforto Onde tudo que a Diana faz é lindo E os outros que são as merdas? Ah... Que tipo de mãe que você acha que você seria? Hã? Uma mulher que não sabe nem pedir desculpas Muito menos aceitar a falha do outro? Você não sabe nem... Você não pode nem perdoar a sua própria mãe Você não fala da minha mãe porque você não sabe de nada Você não sabe de porra nenhuma Tá, tá bom Chega Tá? Chega Eu não quero mais isso Não dá Olha, Diana, eu estou libertando a gente Olha, vai me desculpar Mas eu não preciso de uma medalha No final da minha vida Sei lá, falando que eu venci bravamente ao fracasso, tá? Eu não quero mais isso Olha, você pode ficar com tudo Eu não quero nada aqui não, tá? Nossa, como você é generoso Eu não quero te ver nunca mais, Henrique Nunca mais apareça aqui Não esquece seu presente, não Feliz três anos de namoro Como você tá falando? Tá bom? Somos falhar Somos falhar Eu não quero mais T慣liar Há sorte Um salão É Que pariu A propósito E Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Obrigado.